Ei, Neide! Trunks! Vamos lá! Deixa eu deixar o like aqui. Zona negativa, conheço o lugar mais perigoso da Marvel. Caraca! Vamos ver aqui. Eu achei interessante, como eu estava falando com vocês aqui. Achei legal. Tem coisas assim que me compram pela legalzice. Falei, ah, legal. Hum, isso aqui tem cara de ser legal. Então eu falei, vamos aqui. Você que leu os quadrinhos da Marvel, você sabe que ali naquele universo existem, na verdade, vários universos, várias realidades. Todas bem diferentes entre si, né? Várias linhas do tempo, aquilo tudo que a Marvel adora. Agora, um dos lugares, das realidades mais estranhas e misteriosas da Marvel é aquela chamada de zona negativa. Você já ouviu falar nela? Você sabe o que tem lá? Sabe como é que funciona a zona negativa? Claro que não. Você vai descobrir agora. Vamos te estrinchar, vamos cortar e explicar o que é a zona negativa. Bora lá! Ei, Neide Trunks, Peter aqui. Galera, a zona negativa, ela foi criada pelo Stan Lee e pelo Jackson. Só por isso, né? Com certeza. A primeira vez que a gente ouve falar dela é numa revista do Quarteto Fantástico de 1966. E ela é descoberta pelo Reed Richards, o senhor Fantástico. O que também é muito surpresa. Ó, Gênesis, todos, né? No começo não tinha muita informação sobre a zona negativa. Mas com o tempo as revistas foram ensinando bastante coisa pra gente. Caraca, mano. Não tô não zoando, mas isso aqui não parece a Cidadela? Tipo, o design da Cidadela lá. Foda-se. Sabe? A vibe. Do Loki. Sabe? Estrelas. Os bagulho meio... Enfim, vamos lá. Basicamente, a zona negativa é um outro universo separado do nosso universo, ou do universo Marvel principal. E o lance é que lá tudo é feito de antimatéria, ao contrário da matéria comum do nosso universo. Daí que vem o nome Zona Negativa. Sacou? Agora eu saquei! E além de ser feito de antimatéria, esse universo tem várias outras diferenças em relação ao nosso. Primeiro de tudo é o futuro dele. Porque o nosso universo, tanto do Marvel como o nosso mesmo, o nosso real mesmo, ele tá expandindo. Crescendo o tempo todo, né? Desde a explosão do Big Bang, que criou o universo. Mas a Zona Negativa tá fazendo o contrário. Ela tá encolhendo. É o universo que vai um dia simplesmente implodir. Ele tá acabando. E como é que é lá? Galera, eu posso te dizer que o negativo no nome não é só por causa da antimatéria. O que acontece é que lá é tudo meio negativo mesmo. No sentido de um lugar ruim. Inóspito. É um universo cheio de planetas também. Mas a maioria deles é desabitada. Tem poucos seres envolvidos lá. A maioria é tipo uns animais meio grotescos. E se alguém do nosso universo vai pra lá, geralmente o cara fica meio depressivo. Meio pra baixo. Negativo. Cara, eu ia zoar esse bagulho da negatividade. Eu ia falar, ih, negativo? Quando você tem aquele amigo seu meio negativo. Sabe o que? E não é que era isso. Mas cara, esse Goku gigantesco que é legal. Negativo mesmo, sabe? Bem negativo. Tô triste. A outra coisa importante que vai pra zona negativa. É que como lá é antimatéria, antes de ir pra lá a pessoa precisa passar por um processo a nível molecular pra poder existir lá. Senão fica realmente inabitável o lugar. Quem costuma ir pra lá com alguma frequência é justamente o Quarteto Fantástico. Principalmente o Reed Richards, que foi o cara que descobriu a zona negativa. A primeira vez que ele realmente precisou ir pra lá depois da descoberta inicial foi quando o quarteto tava fugindo do Homem-Areia. E no meio da luta, o Reed Richards e o próprio Homem-Aranha vão pra lá. A zona negativa é tão barra pesada que o Homem-Aranha simplesmente sai correndo de lá. Foge de medo. Mas o Senhor Fantástico, azarado que só ele, fica preso lá. Aí o Quarteto Fantástico, que acabou virando um trio fantástico, precisa pedir ajuda dos inumanos pra salvar o Reed Richards. Quem comanda essa expedição pra zona negativa é o Triton, o inumano submarino. E ele consegue salvar o Reed Richards. Mas algo acaba dando errado porque o Senhor Fantástico não é o único ser que acabou voltando de lá. Cassie e Isabela, obrigado pelo combo, tamo junto. Sem querer, o Triton acabou trazendo direto da zona negativa um tirano de lá, conhecido como Blaster. Um alien super poderoso e que vive dando muita dor de cabeça não só pro Quarteto Fantástico, né? Mas até pros Vingadores e um monte de gente. O Blaster é um dos grandes vilões que vivem na zona negativa. E o outro que é mais perigoso ainda surgiu na segunda vez que o Reed Richards foi pra lá. Dessa vez ele não foi sozinho. Porque a Sue Storm, né? A mulher invisível e também mulher dele, do Reed Richards, tava grávida do filho super poderoso mutante do casal, o Franklin Richards. Só que por causa da radiação no corpo dela, que é a origem dos poderes dela e do Quarteto, inclusive, a gravidez tava ficando complicada. Pra melhorar esses efeitos da radiação, o Reed Richards precisava encontrar um elemento químico que só existia, adivinha onde? Lá, na zona negativa. Então, de novo, o Quarteto Fantástico virou um trio fantástico. E o Reed Richards, o Coisa e o Toshimana foram pra lá, atrás desse elemento que poderia salvar a vida da Sue Storm e do bebê Franklin Richards. Então, eles tinham que pegar esse elemento que tava na zona negativa. Só que nessa viagem, eles encontraram alguém até pior que o Blaster. Aliás, ele é o maior inimigo do próprio Blaster. E é um dos grandes vilões da Marvel a nível cósmico, Anihilus. Ou o Aniquilador, no BR. Já falei muito dele aqui. O Aniquilador é um conquistador da zona negativa. Ele comanda vários planetas por lá, várias regiões, uma legião inteira de um exército inteiro super poderoso. E como todo bom conquistador do cara não tem limite. E é claro que ele sempre tenta expandir os domínios dele pro nosso universo também. Você acha que ele quer só o universo dele? Não. Ele é basicamente um robô com formato meio de inseto. E, sinceramente, ele tem um poder igual, ou talvez até maior do que o Thanos. Então, dá pra ter uma ideia do tamanho da encrenca que esse cara era. Quem já passou os bons perrengues lá na zona negativa também foram os Eternos. Isso rolou quando o Sprite estava mexendo no mecanismo que deixa a cidade de Olímpia, o Lar dos Eternos, invisível pro resto do mundo. Só que deu ruim de um jeito, que a cidade inteira foi transportada pra zona negativa. A cidade inteira, galera, foi pro outro universo. Uma outra história em que a zona negativa foi muito importante. E, 42, é a resposta, né? A resposta pra vida e pro universo e pra tudo mais. Então, sabe? Foi na Guerra Civil dos Quadrinhos. Foi lá com o Tony Stark, o Hank Pym e o Reed Richards, três gênios da Marvel, né? Que eram os cabeças ali do movimento dos heróis que eram a favor do registro pelo governo. Eles construíram uma prisão na zona negativa. Ali, assim, a ideia era prender tanto os vilões, os criminosos, como também os heróis que eram contra o registro. Ficaram presos na zona negativa. Impossível de escapar. Na real, era praticamente um campo de concentração. Pra vocês terem uma ideia, quando o Homem-Aranha, que na ocasião apoiava o Tony Stark nessa questão do pró-registro, quando ele viu a prisão na zona negativa, quando ele viu como funcionava a prisão na zona negativa, ele desistiu e mudou de lado na hora. Ele passou pro lado do Capitão América. Depois da Guerra Civil, essa prisão ainda foi usada por um tempo. Mas depois acabou caindo nas mãos do Blaster, que tá sempre disputando poder na zona negativa com o Aniquilador. Outro momento que a zona negativa é muito citada é na saga Aniquilação, a qual eu falo sempre muito pra vocês, que é uma saga maravilhosa, a qual o Aniquilador traz todo o exército dele da zona negativa tentando conquistar o nosso universo. E isso tá acontecendo agora, nessa nova saga Aniquilação, que se chama Na Related Skirt, que traz o Sentinela como líder da legião, do exército Aniquilador. E na verdade ele já conquistou a zona negativa, agora tá vindo pro nosso universo. Então assim, a zona negativa é muito importante na história da Marvel. E galera, esses foram os principais eventos que rolaram na zona negativa. Desde a primeira vez que ela apareceu, lá em 1966. Ela continua sendo um lugar bem estranho, misterioso, e um dia ela vai simplesmente acabar. Já imaginou o tamanho da treta que vai ter quando isso vai acontecer? Tipo, todo mundo que tá lá vai ter que vir pra cá. Pra onde que vai todo mundo que tá morando lá na zona negativa? Só tem cramulhão lá, na boa. Pois é, se você tem uma solução pro problema da zona negativa, ou lembra de mais alguma coisa importante que rolou por lá, ou você lembra de alguém que você queira mandar pra zona negativa, comenta aqui embaixo. Aposto que tem alguém que você queira mandar pra lá. Não esquece, galera, de deixar um joinha. É muito importante o seu joinha, vai ajudar demais. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem o seu sininho, você fica sem estar conectado com o que acontece na cultura pop, de forma canônica, bem analisada. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, galera. É isso, pessoas. É isso. O que que eu achei? Doideira. Quadrinho sendo quadrinho. Loucura. E é isso mesmo. Uma hora aí, daqui uns 75 anos, se o pessoal quiser... Se o pessoal quiser adaptar, adapta. Mas assim, a Disney comprou bem a Marvel, né? Porque tem história pra um bilhão de anos, cara. Doideira. Boa tarde, Seba. Tudo bom? Tudo bom. E vocês também? E aí? Eu fiquei curioso também. O que que eu faria pra acabar com esse problema da zona negativa? Silva, não tá lendo as mensagens. Como assim? Ah, não tá lendo as mensagens que eu tô mandando? Peraí que eu já vejo. Já vejo isso daqui. Cara, o que que eu faço? Eu fecharia a porta e é isso. Acabei com o problema da zona negativa. Ai, ai. É isso aí. E você? O que que vocês fariam? Porque é isso que eu consegui pensar aqui. Ai, meu Deus. Que idiotice.